Dia 30 de dezembro. Carolina deu os seus primeiros passos. Vivia no oceano um peixinho barrigudo que nadava de boias. Pois tinha medo de ir ao fundo, os seus amigos mais fortes mostravam como fazer. Mas ele tinha tanto medo que nem conseguia pensar que os peixes nascem na água porque sabem nadar. Venha! Um dia encheu-se de força e decidiu ir tentar. Mandou as boias para a praia e foi para o fundo do mar. Agora não brinca sozinho e é um peixe bem valente. Gosta de dar saltos nas ondas e de nadar na corrente. Gosta de dar saltos nas ondas e de nadar na corrente. Maravilha! 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 Maravilha!